Meus amigos e a Câmara dos Deputados aqui no Brasil aprovou o projeto de lei que impede invasores de propriedades rurais de receberem benefícios sociais do governo e de se inscreverem em concursos públicos e o MST não gostou. Em nota, o movimento afirmou que, abre aspas, a proposta é uma tentativa da extrema direita de criminalizar a luta de indígenas, quilombolas, camponeses e de diversas organizações populares que buscam uma justa, necessária e urgente democratização da terra, fecha aspas. Em outro trecho da nota, o MST afirma que o projeto em questão avança por articulação da milícia invasão zero, entre aspas, composta por parlamentares reacionários, latifundiários e armamentistas alinhados com o bolsonarismo e que querem criminalizar o movimento. Essa resposta incisiva firme do MST é o projeto de lei aprovado na Câmara que tira daquele que for pego em uma invasão ou ocupação, seja lá como você quer chamar, tira dele o direito de participar de projetos de reforma agrária, de participar de concursos públicos e durante o período em que estiver na terra invadida, também de receber o Bolsa Família. Como é que você vê esse projeto de lei chamado de projeto de lei anti-MST, Gesualdo Almeida? Isso é o lawfare, né? O uso da lei, o uso da ordem jurídica, o uso da ordem jurídica justa como forma de atacar o inimigo, né? Eu faço uma pergunta, será que isso se estende também para grileiro de terra ou é só para o movimento social? Trazer de um campo criminal. A invasão de terra é crime, é esbulho possessório, está previsto no Código Penal, existem medidas para isso. Essas medidas extra-penais que são colocadas, eu vejo muito mais uma forma de silenciar mesmo o movimento social, em que pese esse movimento social extrapolar também dos seus limites, incorrer em crimes, que aí existem searas adequadas para serem apuradas. E o problema também desse viés político desse projeto é o seguinte, pune-se aqueles que fazem invasão de grupo social, mas aqueles que fazem invasão isolada, muitas vezes com terras públicas, ao que parece não estarão sancionados. E você, Jess, como é que vê esse projeto? Se o pessoal da invasão zero aí é uma milícia organizada, prazer em fazer parte dela, porque a realidade é que não dá para continuar. Nesse governo a gente está vendo um aumento das invasões, a gente está vendo um crescimento das invasões, a gente viu o Abril Vermelho aí fazendo estrago em muitas plantações, fazendas pelo país. Eu acho que é o mínimo colocar um ônus maior para essas pessoas que estão participando dessas invasões e dessa ocupação. tem que ter, sim, algum grau de punição mais dura em relação a isso. Até porque, e aí eu não acho que é lawfare por conta disso, a gente está criando uma legislação não para combater um inimigo, mas para desincentivar ainda mais pessoas que são instrumentalizadas, muitas vezes, para fazer parte de algo, porque ali é oferecido algum benefício. Aqui a gente também tem um dano, claro, a gente tem um problema, claro, para essas pessoas a partir do momento em que elas vão para aquele caminho. E vale lembrar que o MST é desordeiro, é um grupo social, então não invada as terras, proteste. Em 2014, eles chegaram a invadir, invadir a esplanada dos ministérios, quebrarem lá o saguão principal, quebrarem vidros lá. Então, assim, a gente precisa entender que se a gente quer punir o pessoal do 8 de janeiro, o pessoal do MST ser mocinho, movimento social, não, é bandido o nome disso. É bandido, uma pessoa que entra numa plantação de soja e queima uma plantação de soja porque quer ocupar aquela terra como se isso fosse possível, é bandido sim. Então a gente precisa ter. Gêseis, quem invade terra pública sendo um grileiro de terra também está sujeito a essa lei? Deveria estar, mas aí é que está a diferença. Eu não estou defendendo que o grileiro tenha direitos. Eu acho que pessoas que invadem as terras, que não lhes cabem, as pessoas que estão criando desordem, elas devem ser punidas. Mas, meu amigo, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um governo e a gente tem tido essa reação e uma dificuldade dos governadores em relação ao mês de abril que marca o movimento sem terra. A gente está vendo uma dificuldade de coibir porque existe a premissa, a visão de que hoje no governo federal há uma proximidade maior com o MST por conta de quem está no governo. Muito diferente era no governo Bolsonaro. Isso tem incentivado, a gente até viu um dos principais do MST irem para a China com o presidente Lula. Isso está sendo um incentivo para que esse tipo de ação ocorra. O Congresso Nacional está dando uma resposta em relação a isso. Eu acho que isso é positivo e que isso não limita o debate público sobre reforma agrária. Porque o debate público sobre reforma agrária é sentar no Congresso Nacional, é ter as milhões de comissão que se tem lá e dar voz para as pessoas que acham que deve ter uma reforma agrária expansiva em relação a determinados territórios. É dar voz para os deputados que estão pautando isso e estão defendendo esse movimento. Não é arruaça a invasão de propriedade privada. E aí, Pacheco, quero a sua opinião também. É uma tentativa, eu estou de acordo com o Jesualdo, uma tentativa de desestimular a existência de um movimento social legítimo. Muito me espanta, viu, Jes, você comparar um movimento social com uma invasão de terra com o 8 de janeiro, que foi uma invasão do poder público, uma tentativa de golpe. Quer dizer, o que você está falando não liga, ela é com o CRE. Mas, se eu não me engano, a Jes está se referindo ao dia em que o movimento entrou no Congresso e quebrou... Em 2014, há 10 anos atrás. É, mas é uma invasão. É isso que a gente vai discutir agora. Vai criar uma lei que tenta conter o movimento, o MST, por conta de fatos ocorridos há 10 anos atrás. Eles seguem invadindo. É disso que você está falando. Se não houvesse o MST, nós não estaríamos aqui falando de reforma agrária. Nós só estamos aqui falando de reforma agrária porque o MST trouxe isso para a pauta, para a agenda brasileira. Urge concluir a reforma agrária. O país tem uma desigualdade na sua distribuição de terra. Um país não se faz com latifúndios. Um país se faz com pequenas e médias propriedades. É isso que nós precisamos corrigir no Brasil. Nós temos terra pública, terra devoluta, que está lá sem nenhuma serventia. Nós temos latifúndios improdutivos que, sim, têm que entrar num programa de reforma agrária. Um programa de reforma agrária sério, que não vai simplesmente desapropriar a terra. A terra é desapropriada e o proprietário, no mais das vezes, recebe o valor justo pela terra que está sendo dele tirada porque ele não cumpre a função social da terra. A terra está inscrito na Constituição Federal. Mas e o método, Pacheco, você acha válido? Eu acho que o método... Vai lá, entra e protesta. E aí? Nelson, eu acho o seguinte. Eu sou contra a invasão de terras produtivas. Acho que isso não faz sentido. Isso deslegitima o movimento e, na verdade, enfraquece o movimento. Porque críticas que não precisariam existir sobre o movimento acabam sendo feitas e acabam por deslegitimá-lo. Então, terras produtivas não devem ser invadidas. Mas a invasão de terra improdutiva, de terra devoluta, de terra do governo, eu acho que ela vale para chamar a atenção. Eu queria também dizer que o MST não é apenas e tão somente a invasão de terra por si só. Os assentados, os assentados, é uma política que deu certo. O assentamento de gente do MST é uma política que deu certo. O MST produz. O MST é um grande produtor hoje de produtos, inclusive, de grande qualidade, que estão à disposição, que são comprados e vendem muito. Produtos orgânicos, produtos naturais, produtos com qualidade. Então, também tem esse outro lado do MST que tem que ser enxergado. É uma política que, quando implementada, ela tem dado certo. Quero sua opinião, Wilson Pedroso. Você concorda? Eu não concordo, não. O Pachecão vai ficar nervoso comigo, mas o MST virou uma grande, como se diz, incoerência nacional. Porque, se você for olhar, eu acho que o nome da superintendente nacional, do INCRA, é Rose. Ela é do MST. Ela é do MST. 20 estados, as coordenadorias do INCRA, é do MST. Foram indicados, são membros que eram ligados ao movimento sem terra. E eles continuam invadindo terras. Então, eu não entendo como que a MST invade terras para pressionar um governo onde eles comandam. Onde eles comandam o INCRA. Para que continua invadindo terras no país? Sei lá. E nem sempre são terras improdutivas, como eles falam. É só pegar vídeos no YouTube invadindo terras com pessoas morando dentro. Mas invadem para fazer reforma agrária de um órgão que eles comandam. Eu não entendo. Às vezes, eu fico meio tonto com essa história, dessa incoerência. E volto a dizer, reforma agrária, você não se faz com faca no pescoço. E quando você invade para fazer a reforma agrária, é faca no pescoço. Se eles têm um mapa de terras improdutivas no país, vai lá no governo, conversa com a superintendente e pede para fazer reforma agrária nessas terras improdutivas. O governo vai lá, desapropria e passa de forma organizada para fazer reforma agrária no país. É assim que funciona. Agora, o outro dado interessante. No governo do Bolsonaro, as invasões não eram do tamanho que são hoje no governo do Lula, onde a MST preside o INCRA. Então, fica meio confuso as informações. Fala, Cássio. Eu acho engraçado, Nelsinho, porque quanto mais a gente vê a polarização acentuada, menos espaço há para o debate e menos espaço há para a racionalidade. Indiscutivelmente, o MST tem cometido excessos. Nós acompanhamos no mês de abril, inclusive, a invasão da Embrapa, que é uma referência nacional em termos de pesquisa e tem a sua direção toda indicada pelo próprio MST. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de legislação não resolve o problema. Só fomenta ainda mais o debate. Nós sabemos que, mesmo que aprovada, uma legislação como essa inconstitucional vai jogar a bola para o Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, derrube uma legislação que não condiz com o nosso ordenamento. Nós sabemos que o MST não deixará de praticar invasões com base nessa legislação. E nós sabemos, principalmente, que o problema da terra e o problema da violência não serão resolvidos através dela. Então, no fim das contas, os extremos sobrevivem um do outro. Enquanto nós tivermos essas milícias para cá ou para cá, nada, nada será resolvido nesse país. Eu quero saber uma coisa. Isso foi aprovado na Câmara, foi encaminhado para o Senado Federal. Se for aprovado no Senado, tal como foi na Câmara, com o mesmo texto, vai para a sanção presidencial. Nas mãos do presidente Lula, um projeto de lei tão popular, porque a maior parte da população gostou da ideia. O que faria o presidente? Será que ele sanciona ou veta, Pacheco? Eu aposto tudo no veto. Cuidado em apostar tudo, viu, Pacheco? Olha o hino no veto. Eu acho que depende, depende. Qual que é a frente parlamentar mais forte do Congresso Nacional? A FPA. A FPA entrega voto, o Lula quer aprovar as coisas. Quem sabe aí, se ele tiver com uma necessidade de algum projeto, algum risco, ele faria isso. Mas assim, sendo realista, só não apostaria os 100%, porque nunca se sabe. Mas assim, a probabilidade é veto. Veto vem, Senado derruba. Jess, mas eu vou aqui na linha do acaso. Eu vou até retirar minha aposta de 100%. E vou na linha do acaso. Pode ser, e você tem razão também, Jess. Pode ser que o Lula sancione, porque o projeto é inócuo. Ele não quer dizer nada, esse projeto. Nada. É um nada. Será que não quer dizer nada? É um nada jurídico, Nelson. Será que não quer dizer nada? Um? Aprovar o... Sancionar o projeto é muito ruim. Sancionar é muito ruim para o presidente. É muito ruim para o presidente. E numa queda de popularidade tem essa também, né, o senhor? E ele sabe que sancionando, o Congresso vai derrubar também. Ele joga confortável aí. Vetando, você. Vetando, o Congresso derruba o veto. Ele joga confortável também. É veto combinado, inclusive. Vamos chamar os líderes do Centrão, eu vou vetar, vocês derrubam e vamos jogar no colo do Supremo, é isso? Até a briga dá para combinar na política. Essa é uma briga que vai ser combinada, mas ele vai vetar. Mas isso que você está dando o brilho nos olhos das pessoas. Não, na política até briga dá para combinar. Até briga dá para combinar. A gente não briga aqui e todo mundo se ama. Então está tudo certo na política também. Mas aqui não é combinado não. Aqui é treta mesmo, amigo. Aqui é treta mesmo, mas depois a gente se abraça. Eu acabei de dar um beijo no deputado Tomé. Fascista! Cuidado. Cuidado, o Acácio. Pois é, mas essa questão da MST tem sido muita notícia desde o início da gestão. Desde o início da gestão, o MST está no noticiário com o Abril Vermelho do ano passado, com a viagem do Stedley junto com a comitiva presidencial, com o acolhimento das indicações do movimento para cargos importantes no INCRA, inclusive. Enfim, e de outro lado, eu não sei se o governo está conseguindo comunicar bem com os opositores do MST, que é justamente com o setor do agronegócio. Um dos setores mais importantes que a gente tem na nossa economia, responsável em grande parte pelo último PIB, mas que ainda encontra alguma resistência nas conversas com o governo federal. Essa semana, inclusive, o presidente Lula estava inaugurando uma planta industrial para o etanol de segunda geração, que é aquele etanol feito do bagaço da cana, bagaço de trigo, bagaço de beterraba, bagaço de tantos outros vegetais. Por que é segunda geração? Porque a cana vai lá e faz o etanol e em um segundo momento tem a segunda geração ainda que é do bagaço mais etanol e é um biocombustível. Mas assim, é um negócio que seria tão interessante para o governo abraçar em relação ao agronegócio, porque é dinheiro chegando no setor, mas que eu acho que ainda não comunica. O que está faltando para o governo se aproximar do agronegócio? Acácio. Eu acho que falta vontade. Porque o Lula foi eleito em 2022 a pretexto de pacificar o país. E até aqueles que foram mais entusiastas da candidatura do Lula em 2022 criticam a falta de ativismo dele no sentido de fazer sinais, de dar sinais aos principais setores do outro lado, em especial o agro, em especial os setores que estiveram com o Bolsonaro como uma parcela da indústria, como uma parcela daqueles grandes players da Faria Lima, daqueles grandes players econômicos que nós temos. E repito, parece que aquele Lula que nós tivemos lá atrás, nos primeiros anos do século XX, aqui de 2000, que estava disposto e tinha disposição de conversar com os seus adversários, hoje não tem a mesma paciência ou talvez não tenha a mesma vontade. E essa falta de diálogo prejudica não só a popularidade do governo, essa falta de diálogo prejudica as próprias pautas do governo que poderiam ser negociadas com os opositores e prejudica o Brasil como um todo. Porque o agronegócio, você bem disse, é a grande mola propulsora da nossa economia nesse momento. Muito rapidamente, Jesualdo Wilson. Eu acho que é pouco provável que o Lula consiga reverter esse cenário que ele tem, esses negativos que ele tem em relação ao agro. Vou dar um exemplo aqui, parece pitoresco até, né? Parece, seria como se não fosse trágico. Eu tenho um cliente que ele é da área rural e ele estava reclamando muito da atual situação. Ele dizia assim, tá vendo? Vou perder a minha produção de soja, agora vou perder a minha produção de milho por causa da chuva. Esse governo não ajuda. Se o governo tivesse relação com a chuva. Então, a visão que, principalmente, o agro do interior tem é de uma profunda aversão a esse governo. Ainda que as linhas de crédito sejam aprovadas, ainda que haja um cenário positivo, é muito difícil que esse pessoal do agro do interior se vote a favor do governo. O governo Lula, ou o presidente Lula em especial, incorre do mesmo erro que o Bolsonaro incorreu que fez ele sofrer uma derrota e não ser reeleito nas eleições passadas. Que é governar e sinalizar e falar apenas com a sua bolha. Ele tem que sair da bolha. E para sair da bolha, é justamente isso. É trazer aquele Lula paz e amor de lá de trás, que fez ele ser reeleito na sua primeira eleição. Porque as pessoas, a sociedade não está querendo saber direita e esquerda. A sociedade está querendo saber se a economia vai bem, se a comida está chegando em casa de um valor correto e não com os aumentos. E esse setor do agronegócio é o setor mais importante desse país, tirando a parte industrial. É o agro. É o agro. Ele tem que se comunicar. Ele tem que se sentir acolhido pelo governo. Igual o MST se sente. Tem que falar com o agro. Sai da bolha. Porque ele está começando a correr risco na sua própria reeleição. Na sua própria reeleição. Porque quando embica a rejeição, em política a gente conhece, e muitas vezes quando embica o bico vai para baixo, para subir é difícil. Para subir é difícil. Se continuar falando só com a sua própria bolha, vai correr o mesmo risco que o Bolsonaro correu de não ser reeleito e vai acontecer a mesma coisa. Agora tem jeito de agradar o MST e agradar o agronegócio ao mesmo tempo, Pacheco? Eu acredito que sim. Porque o MST não está contra o agronegócio. O MST está contra essa política de terras abandonadas. O MST não está contra o produtor rural. O que eu acho que tem de haver, e eu estou de acordo com todos que se manifestaram aqui, tem que furar a bolha. Tem que furar a bolha. O governo tem feito boas ações para os agricultores, para o agronegócio, e o agronegócio, o governo precisa se abrir mais para o diálogo com o agronegócio, e o agronegócio precisa se abrir mais para o diálogo com o governo. Não adianta você fazer a festa de barretos e convidar o Bolsonaro, porque o Lula não vai. Se você quer conversar com o presidente da república atual, não dá para você ficar. Microfone, microfone. É impossível ali em Barretos. É impossível pelo cenário, pela atmosfera aqui. Isso é uma vaia estrondosa. Eu dei esse exemplo de Barretos, justamente, porque a gente conhece o interior de São Paulo, a gente roda o interior de São Paulo, você em Assis, o Nelsinho em Bastos, eu estou sempre por aí, andando, e a gente vê uma rejeição ao governo, que ela já é, não importa o que o governo faça, que a rejeição existe. Então, de fato, seria impossível o presidente Lula ir à festa de Barretos agora em agosto. Por isso que eu dei mesmo esse exemplo. Eu acho que o governo precisa se abrir para conversar e os empresários do agro têm que também estar abertos a falar com o governo, a conversar com o governo, a debater e a criar mecanismos de entendimento. O governo sinaliza positivamente na hora em que abre crédito e que financia, em que custeia esses empresários. Então, está na hora também dos empresários fazerem uma sinalização mais positiva para a escuta do governo e para que também verbalizem suas demandas. Em um tweet, para fechar, Jess Peixoto. O agronegócio brasileiro odeia o MST, os interesses não são conciliáveis, tanto é que os líderes do MST, entre eles o Esteli, quando foi dar depoimento na Câmara, proferiu muitas acusações ao agronegócio. A razão é muito simples. É também uma situação ideológica de ataque ao agronegócio, de lamentar o agronegócio brasileiro, que muitas vezes eles incursam questões ambientais, querem jogar várias responsabilidades na conta, contra um grupo que também promove ação invadindo fazendas. O agronegócio, eu sou lá do Goiás, sou lá do Goiás. O Lula lá no Goiás, ele não ganha nem para síndico, porque a situação cada vez mais fica pior em relação a pautas como saídinha, em relações a pauta como MST e a situação só piora. Para convergir, é preciso conversar. E recentemente ele não está sabendo conversar nem com a Haddad. Imagina com o agronegócio brasileiro. Goiás que tem pré-candidato à presidência, né? O Ronaldo Caiado está se colocando aí entre os players que disputam a herança eleitoral do Jair Bolsonaro. É assunto para outro dia, para a gente conversar sobre isso. Quer falar? Não, eu queria só falar sobre, já que você falou do Ronaldo Caiado, né? MST. O Ronaldo Caiado, ele é oriundo da UDR, né? O União Democrática Ruralista. Ele foi candidato a presidente da República em 1989, já naquela época representando o agronegócio, né? Aquele agronegócio que era o pior agronegócio que existia, porque era um agronegócio ali. Também a gente tem que reconhecer que a mentalidade dos movimentos sociais evoluiu muito e a mentalidade dos empresários de agronegócio também evoluiu muito. O próprio Ronaldo Caiado era um cara que era mais chucro, mais duro e hoje é uma pessoa mais aberta ao diálogo. 1989, eleições de 1989, que quase teve Silvio Santos candidato, hein? Ele ficou no quase, eu assim... Igual foi a campanha. Fez pré-campanha, né? Foi, tem essa daí também, né? Nós tivemos 20 e poucos candidatos. Vamos.